Bom dia, pessoas! Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso vai depender da hora que vocês irão assistir esse vídeo. Mas agora aqui, ao vivo e nesse exato momento, é um bom dia, pessoas! Manhã de segunda-feira, né? Hoje é dia 17 de julho, galera! Já passou do meio do mês, gente. Estamos se aproximando para o final do ano, né? Como é que esse ano voou, pessoas? Sejam muito bem-vindos aí a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços e Chaveiro. Galera, vamos que vamos! Segundo vídeo de hoje, pessoas, um secador da marca Gama, um secador de cabelo, modelo Bloom Ceramic, tá vendo? O cliente trouxe para cá, falou que ele parou de funcionar. Realmente, gente, liguei aqui na frente do cliente na energia, nada, 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 liga, olha! Vou mostrar para vocês, ó! Eu tenho aqui uma extensãozinha aqui na minha bancada. Vou ligar. Aí! E nada, ó! Tá vendo? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, galera, é testarmos o cabo de energia, né? Como eu já falei para vocês, se vocês não saberem por onde começar, comecem pela parte mais lógica, cabo de energia. Essa caneta aqui, ó, testadora de tensão, ó! Tá vendo? Tem energia. Vou inverter aqui, ó, o plug de posição. Ó! Tá vendo? Então, eu tenho energia até aqui pelos dois fios, tanto fase quanto neutro, ok? Bom, energia confirmada, cabo confirmado que está bom. Pode ser ele quebrado bem aqui, ó, nesse articulado de borracha aqui. Mas, para a gente saber disso aí, a gente vai ter que desmontar, né? Então, vamos tirar aqui essa telinha protetora. Tá faltando aqui até uma outra pecinha aqui, pessoas. Aquela telinha de metal, né? Protege mais a entrada de cabelos aqui. Vamos tirar essa ponta. E vamos abrir. Aqui são dois parafusos Phillips. Aqui no seu cabo, na sua empunhadura. Vou pegar aqui uma chave Phillips. Vamos pegar aqui minha parafusadeira, que é mais rápido. Coloquei os dois parafusos. Vamos colocar tudo separadinho aqui, ó, para nada se perder. Gente, eu sou danado para poder cair coisinha no chão. Gente, está vendo esse negócio aqui? Vocês estão vendo meio branco, brilhoso? Isso aqui é um plástico, galera. Aqui sobrou esses plásticos aqui da parede, ó. Eu coloquei. Isso aqui é somente para proteger, gente. Porque aqui é uma telha, está vendo? Entre a telha e a parede lá, quando chove muito, espirrava água para cá. Aí eu coloquei esse plástico aqui para proteger, para não cair água, está vendo? Em volta da oficina toda, ó. Aí me sobrou esse plástico aqui, eu coloquei na bancada. Mas o correto aqui, eu colocava uma outra superfície, talvez uma borracha, né? Que tem uma loja que não é verdade que vende. Só que é muito caro o método aqui. Uma borracha assim, fininha, a gente coloca aqui em cima para trabalhar. Entenderam? Bom, vamos lá. Soltamos os dois parafusos. Agora a gente vai soltar essa tampa aqui, ó. Com muito cuidado para as travinhas não quebrarem. Ó, soltou. Vamos colocar aqui de lado. Famosa hélice, né, gente? De acrílico, né? Isso aqui trinca à toa, à toa, quebra à toa, à toa. Vamos ver o que aconteceu aqui, galera. Bom, já desmontamos o aparelho. Então, a gente vai ver se até aqui, ó, tanto nesse fio azul ou nesse fio marrom, né? Azul e marrom, passa energia. Que até aqui eu sei que tinha, né? Ok, vamos inverter aqui. Ok. Beleza, pessoas. Bom, se eu tenho energia no cabo, vamos ver essa chave aqui, né? Essa chave aqui é a chave de velocidade. Perdão, pessoas, pelo espirro. Com certeza deve ser esses pelinhos aqui. Gente, estou observando aqui que tem muito pelinho fininho. Será que eu uso aqui para secar pelo de cachorro também? Um pelo bem fininho. Então, vamos lá. Vou ligar na energia. Vamos ver se ele já está aqui, ó. A caca está ligado. Vamos ver. Ó, galera, ó. Energia aqui e aqui e aqui não, tá vendo? Pode ser o defeito nessa primeira chave aqui, ó. Chave de velocidade. Então, como é que a gente vai saber disso? Vamos desmontar. Gente, esse botãozinho aqui é bem simples de desmontá-lo, tá? Bem simples mesmo. Vocês vão pegar uma ferramenta fininha, assim, uma faquinha. Tá? Ó, vocês vão abrir, assim, a pontinha de um lado e de outro, ó. Como ela tem uma molinha, vocês tem que ter muito cuidado para não perder uma molinha que tem aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Hum, já identifiquei o problema, galera. Já identifiquei o problema. Cadê a esfera que fica aqui dentro, dessa molinha aqui, ó? Esse pontinho aqui dentro tem que ter uma esfera pequenininha, né? Que está caída aqui dentro. Aqui, ó, aqui, ó. Mas vamos ver se realmente o defeito era essa chave aqui, essa primeira chave, a chave de velocidade. E como é que a gente vai testar? Do jeito que ela está aqui aberta aqui, ó, a gente vai fazer o contato, né? De um lado, ó, e de outro. Ok? Com muito cuidado para não tomar um choque. Você vai segurar a base aqui, ó, do botão, da chave. Ih, já tomei um choque já, tá vendo? Pronto. Ó. Vamos ver se a temperatura está ok. Beleza. Bom, pessoas, então vamos lá. Identifiquei o problema. O problema é que nessa chave, nessa, é, chave, chave de velocidade, tá? O que que acontece? A capa do botão que fica aqui em cima, ela encaixa aqui dentro, ó. E entre essas duas plaquinhas de contato aqui, tá vendo? Se existe o encaixe da esfera com a mola. No meio dessa espátula aqui que eu estou colocando para vocês. Quando desmontei, a esfera que fica aqui, que fica lá encaixada, estava solta. Tá? A gente vai colocar de volta. E ver se realmente era só isso. Vamos achar aqui a posição novamente, que era assim, ó. Ela vai encaixar assim. O que que eu vou fazer para essa esfera não pular daqui? Vou colocar um pouquinho só de graxa aqui, ó. Aí eu vou aproveitar até a graxa aqui da chave. Só para a esfera não pular quando for encaixar ali. Vem lá, tem que ficar aqui, ó. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar ali, nessa posição. Mas antes disso, galera, deixa eu só limpar o contato aqui, ó. Pronto. Vamos colocar. Cuidado só para vocês não perderem a posição de encaixe, né? É assim. Beleza. Ó, aqui para cima, no zero, está desligado. Então, a gente vai ligar aqui na energia. Vamos ver se deu certo. Vamos lá. Não está funcionando. Vocês sabem por que que não está funcionando? Porque as duas palitinhas de contato devem estar empenadas. E como é que a gente repara isso? Bem simples, galera. Bem simples, bem simples, bem simples, bem simples. A gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai levantar uma haste dessa assim, ó. E vai dobrar um pouquinho a ponta. Outra, a mesma coisa. Você vai levantar e dobrar um pouquinho a ponta. E vamos lá, novamente. A esfera está encaixada lá no buraquinho. Isso. Então, vamos lá. Vamos ver se deu certo. Beleza, pessoas? Vocês viram como é simples? Assim, galera. Para mim é fácil identificar, gente. Eu não vou falar para vocês que é... Como é que fala? Não existe um segredo. Não existe segredo, não existe mistério. Existe a prática, tá? E a sua perspicácia em relação a consertos. Por mais trabalhos que vocês forem fazendo, mais vai desenvolver a habilidade de vocês ao identificar um defeito. Ah, Johnny, e se não fosse na chave? A gente ia rastrear. Poderia ser a segunda chave. Ah, e se não fosse? Esse é o botãozinho de resfriador. E se não fosse? Poderia ser motor queimado, algum diodos em capacitor lá dentro. Até mesmo os fios da resistência, que acontece muito isso. Só que a gente tem que partir do princípio, gente. Das partes mais fáceis, né? Pela lógica. Começamos pelo cabo de energia. Beleza. Chegou a corrente até aqui, ok. Poderia ser aqui dentro, aqui, o cabo partido. O que a gente faz? Testa após o cabo, o flexível, que seria aqui na chave. Até aqui estava chegando energia. Então a chave é distribuir para quem? Então vamos ver o ponto de distribuição. Foi o que aconteceu aqui. Estava sem corrente, sem energia. Desmontei a chave. Galera, vocês viram que a esfera estava fora do lugar. Encaixei a esfera de volta, liguei, mesmo se não funcionou. O que eu vi? As duas palhetinhas da velocidade 1 e velocidade 2 estavam um pouquinho para cima. Eu só fiz isso. O que eu fiz, gente? Levantei a palhetinha e dobrei um pouco a ponta dela assim, ó. Peguei a outra, fiz a mesma coisa. Tá? Isso acontece quando a pessoa fica apertando um botão ali, gente. Um pouquinho forte. Repetidas vezes acontece isso. Beleza? Bom, então agora a gente vai remontar este secador de cabelo, tá? Ó, vai virar ele ao contrário para encaixar lá onde tem que ficar. Sem segredo e sem mistério nenhum. Sempre verificando, galera. Antes de colocar essa tampa, se não tem nenhum fio, ó. Igual aqui, ó. Jamais ia conseguir montar a parte de cima com esse fio azul aqui para fora, né? Vocês coloquem todo mundo aqui para dentro, ó. Muito cuidado para não cortar nenhum fio desse. Para não fechar um curto circuito aqui, tá, galera? Aí, ó. Beleza? Agora a gente pode colocar a tampa sem problema nenhum. Estou olhando aqui tudo direitinho. Se tem algum cabelo agarrado aqui, não tem. Então vamos lá. A gente tem que colocar esses dois suportezinhos aqui de borracha. Que pega aqui na lateral, ó. Um assim. E outro aqui, ó. Está vendo? E os meios encaixam nessas abas. Ó, a gente vai e coloca aqui atrás primeiro. Encaixou. Sempre certificando se o suporte desse cabo aqui, que pressiona as duas chaves para cá, está ok, ó. Zero, um, dois. Um, é, temperatura um, dois e três. Resfriador, tudo funcionando. Então vamos ligar na energia para fazermos o teste novamente. Ó. Velocidade um. Velocidade dois. Ó. Temperatura um. Temperatura dois. Ó. Agora o desfriador. Beleza. Então está aí, galera. Mais um trabalhozinho simples, prático e fácil de fazer, né? Mais um trabalho realizado com sucesso. Mais um cliente ficará satisfeito. Serviços como esse aqui. Somente na JR Serviços e Chavir. Não se enganem, hein? Só existe um. Então vamos colocar aqui, gente, os parafusinhos de volta aqui no cabo, ó. Vamos colocar o difusor de ar e a capinha protetora. Essa capinha aqui já foi mexida, sabe por quê? Aqui quebrada aqui, ó. Tá vendo? A posição dele é assim, ó. Beleza, galera? Então está aí, ó. Trabalhozinho. Para você que chegou mais uma vez nesse vídeo também, por curiosidade, mas não é inscrito no canal, ajude seu amigo aí, gente. Não basta só ficar assistindo esse vídeo. Deixe um like aí. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe também. O canal é novo. Está começando. Estamos só com quatro mil e... Se não estiver enganado, quatro mil e trezentos ou quase isso aí de inscritos. A gente precisa crescer, gente. Divulgar sabedoria e conhecimento. Sem omitir qualquer informação, qualquer passo a passo de conserto. Como alguns fazem aí, né? Somente para ganhar fama, né, galera? Então estamos aí. Para você que gostou desse vídeo, fica aí mais um agradecimento do seu amigo aqui. Tá bom? Então fiquem todos com Deus. Vamos que vamos para o próximo vídeo. Viva o rock! Tamo junto! Forte abraço a todos!